Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 2 de junho de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Peixes, hoje é um dia para refletir profundamente e encontrar clareza no seu caminho. Recentemente, você sentiu uma forte carga emocional devido a um novo rumo que deseja tomar em sua vida. É normal que, ao identificar seus objetivos, você também enfrente a realidade da sua situação atual, o que pode gerar ansiedade e a sensação de que você precisa se esforçar mais do que consegue aguentar. Esse sentimento pode estar afetando seus relacionamentos e sua carreira. Hoje é um dia perfeito para reservar um momento e se conectar com seu coração. Embora sua mente esteja cheia de pensamentos e emoções, é crucial lembrar que você não é esses pensamentos ou emoções. São simplesmente ferramentas para ajudá-lo a navegar pela vida, mas não devem dominá-lo. Passe algum tempo em práticas que lhe permitam centrar-se e encontrar a sua verdade interior, como escrita automática, meditação ou cura sonora. Você está em uma jornada de evolução e crescimento em seus relacionamentos. Isto pode envolver o fortalecimento dos laços existentes ou a criação de novos laços significativos. Se você sente que está em uma fase de reclusão, como o eremita do tarô, use-o para coletar dados e entender onde deve concentrar sua energia. Este não é o momento de se dispersar em múltiplas tarefas, mas de identificar aquilo que realmente fará a diferença. Sua afirmação para hoje é, os problemas são apenas velhos padrões que preciso resolver. Esta afirmação lembra que seus hábitos desempenharam um papel importante em ajudá-lo a aprender mais sobre si mesmo. Hoje é um bom dia para observar suas rotinas e se desapegar daquelas que não lhe servem mais, abordando-as com amor e abertura para novas formas de atender às suas necessidades. Se você está se sentindo decepcionado com uma situação que não saiu como você esperava, lembre-se de que isso significa apenas que algo melhor está a caminho. Aceitação e amor próprio são fundamentais para atrair a aceitação dos outros. Tudo começa com a forma como você fala consigo mesmo e como você cuida de si mesmo. Se quiser melhorar seus relacionamentos, sua saúde e seu sucesso, você deve ser seu próprio CEO, a alma gêmea de seu próprio ser. Isso começa com atenção consciente ao seu diálogo interno e onde você coloca o seu foco. A mensagem do universo para você hoje é, você está sendo observado por olhos amorosos. Imagine que você é um antigo gladiador do amor e da alegria, que concordou em visitar a Terra para inspirar novos pensamentos, compartilhar sorrisos e ajudar outras pessoas a descobrirem que também são maravilhosas. Seu propósito é ajudar os outros a descobrirem sua própria grandeza, e isso começa com o reconhecimento da sua. Hoje, reserve um tempo para estar consigo mesmo e reconheça quais padrões de hábitos não suportam a versão que você deseja ser. Ajuste esses pequenos detalhes, seja acordar mais cedo, escolher alimentos mais saudáveis ou simplesmente dedicar tempo a práticas que o conectem mais profundamente ao seu coração. Ao fazer isso, você descobrirá que seu caminho se tornará mais claro e você estará mais alinhado com seu propósito e felicidade. Lembre-se, peixes, você é incrível e tem um propósito único neste mundo. Cuide de você, conecte-se com sua essência e permita que seu coração guie seus passos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Umpa Força A carta Força representa a energia de leão e sugere que hoje você terá que usar sua força interior e coragem para enfrentar desafios. Você poderá enfrentar situações que exijam paciência e autocontrole, principalmente nos relacionamentos pessoais. Alguém próximo a você pode estar lidando com seus próprios problemas, e sua compreensão e compaixão serão cruciais. 2. 4 de Paus Esta carta indica que há necessidade de retificar uma atitude ou situação. Pode haver uma pessoa em sua vida, possivelmente um signo de fogo, leão, ares, sagitário, que está absorta em seus próprios assuntos e negligenciou o relacionamento com você. É um bom momento para nos encontrarmos e conversarmos abertamente sobre o que cada um de vocês sente e espera. A energia da celebração e da reunião sugere que um pequeno evento ou reunião social pode ajudar a aliviar as tensões. 3. As de espadas O as de espadas sinaliza uma ruptura ou uma revelação importante. Hoje você poderá receber uma verdade que esteve escondida por muito tempo. Esta descoberta pode ser difícil de aceitar, mas é necessária para o seu crescimento pessoal e clareza nos seus relacionamentos. A honestidade e a comunicação direta serão essenciais para superar esta crise. 4. 3 de Paus O 3 de Paus sugere que você está em um momento de planejar e visualizar seu futuro. É um momento para refletir sobre o rumo que você está tomando em sua vida amorosa e se o relacionamento atual tem potencial para crescer e prosperar. Esta carta também indica que você pode estar considerando mudanças significativas em sua vida e é importante que tome decisões com base em uma visão clara e de longo prazo. 5. A Lua A carta da Lua indica confusão e emoções intensas. Hoje você pode se sentir oprimido por seus sentimentos e pode ser difícil ver as coisas com clareza. É importante que você não tome decisões impulsivas sob a influência dessas emoções. Em vez disso, procure compreender as raízes dos seus sentimentos e reserve um tempo para encontrar uma perspectiva mais equilibrada. Hoje é um dia de revelações e confronto com verdades ocultas. Você se deparará com a necessidade de usar sua força interior para lidar com situações difíceis, principalmente em seus relacionamentos. A influência de um signo de fogo pode trazer desafios, mas também oportunidades para retificar e melhorar o relacionamento. A honestidade será sua aliada e, embora você possa se sentir oprimido por suas emoções, é fundamental que busque clareza antes de tomar decisões importantes. Lembre-se que este é um processo de crescimento e aprendizagem. Embora possam existir momentos de crise emocional, também há potencial de transformação e renovação. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, é um dia para analisar cuidadosamente seus hábitos financeiros e de sorte. Você tem sentido uma forte carga emocional relacionada à sua situação financeira e às suas aspirações financeiras. Ao identificar claramente seus objetivos, é normal que você enfrente a realidade da sua situação atual, o que pode causar ansiedade. É crucial que você não se esforce demais ou fique desesperado para atingir seus objetivos rapidamente. Reservar um tempo para refletir e planejar o ajudará a avançar com mais eficácia. Este é um excelente momento para se conectar com sua intuição e tomar decisões financeiras com o coração, e não com a mente sobrecarregada. Embora sua mente possa estar cheia de preocupações com o dinheiro, lembre-se de que você não é esses pensamentos. Gaste tempo em práticas de centralização, como escrita automática ou meditação, para ter clareza sobre seus próximos passos financeiros. Quanto à sorte, hoje é um bom dia para se abrir para novas oportunidades e confiar no processo do universo. A evolução e o crescimento nos seus relacionamentos também podem ter um impacto positivo na sua situação financeira. As conexões que você faz agora podem levar a novas oportunidades de renda. Mantenha os olhos abertos para os sinais e não tenha medo de tomar decisões ousadas quando achar que é o momento certo. Finalmente, a sua afirmação para hoje é, os problemas financeiros são apenas velhos padrões que preciso resolver. Esta afirmação lembra que seus hábitos financeiros desempenharam um papel importante em ajudá-lo a aprender mais sobre si mesmo. Hoje é um bom dia para olhar para suas rotinas financeiras e deixar de lado aquelas que não lhe servem mais, abordando-as com amor e abertura para novas formas de administrar seu dinheiro e atrair abundância para sua vida. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de junho são 46, 31, 25, 20, 18, 39 Amor diário No reino do amor, hoje é um dia para fortalecer e nutrir seus relacionamentos. Você está em uma jornada de evolução e crescimento em seus vínculos emocionais, seja com o parceiro atual ou em busca de um novo relacionamento significativo. Se você sente que está em uma fase de introspecção, use-a para refletir sobre o que você realmente deseja em um relacionamento e como pode melhorar sua conexão com os outros. Reserve um tempo para se conectar com seu coração e compreender seus verdadeiros desejos e necessidades emocionais. Práticas como escrita automática e meditação podem ajudá-lo a entrar em sintonia com sua verdade interior e a se comunicar de maneira mais eficaz com seu parceiro ou com as pessoas ao seu redor. Este é um bom momento para expressar seus sentimentos e fortalecer laços afetivos. Se você está em um relacionamento, hoje é um dia para trabalhar a comunicação e o entendimento mútuo. Aceitação e amor próprio são fundamentais para atrair a aceitação de seu parceiro. Tudo começa com a forma como você fala consigo mesmo e como você cuida de si mesmo. Se você quer melhorar seu relacionamento, você deve ser seu próprio suporte emocional e estar em paz consigo mesmo. Para os solteiros, este é o momento de abrir o coração e estar receptivo a novas conexões. A clareza sobre seus desejos e a disposição de abandonar velhos padrões o ajudarão a atrair alguém que ressoe com sua verdadeira essência. Lembre-se de que o amor começa com você mesmo e, ao cultivar o amor próprio, você atrará relacionamentos mais autênticos e satisfatórios. No trabalho No local de trabalho, hoje é um dia para reavaliar seus objetivos e abordagens no trabalho. Você tem sentido uma carga emocional devido à pressão para atingir determinados objetivos profissionais. É importante lembrar que você não precisa se esforçar ou ter pressa para alcançar o sucesso. Reserve um tempo para refletir e planejar seus próximos passos com clareza e propósito. Este é um bom momento para adotar uma abordagem mais estratégica e focada em sua carreira. Embora sua mente possa estar cheia de preocupações de trabalho, lembre-se de que você não é esses pensamentos ou emoções. Gaste tempo em práticas que lhe permitam se concentrar e ter clareza sobre seus próximos passos na carreira. A meditação e a escrita automática podem ser ferramentas úteis para obter uma visão mais clara de sua carreira. Se você sente que está em uma fase de introspecção, use-a para coletar dados e entender onde deve concentrar sua energia no trabalho. Este não é o momento de se dispersar em múltiplas tarefas, mas de identificar aquilo que realmente fará a diferença na sua carreira. Ao fazer isso, você descobrirá que seu caminho fica mais claro e que você fica mais alinhado com seu propósito e sucesso profissional. Por fim, lembre-se de que a aceitação e o amor próprio são fundamentais para atrair o sucesso na carreira. Tudo começa com a forma como você fala consigo mesmo e como você cuida de si mesmo. Se você deseja melhorar suas relações de trabalho e se sentir mais satisfeito com seu trabalho, deve ser seu próprio suporte emocional e estar em paz consigo mesmo. Isso permitirá que você encare seu trabalho com energia renovada e positiva. Saúde Quanto à saúde, hoje é um dia para focar no seu bem-estar físico e emocional. Você tem sentido uma forte carga emocional que pode estar afetando sua saúde geral. É crucial que você não se esforce demais ou fique desesperado para atingir seus objetivos rapidamente. Reserve um tempo para refletir e planejar suas rotinas de saúde com clareza e propósito. Este é um bom momento para adotar práticas que permitam que você se concentre e tenha clareza sobre os próximos passos na sua saúde. Meditação, escrita automática e cura sonora podem ser ferramentas úteis para obter uma visão mais clara do seu caminho para o bem-estar. Lembre-se que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física e que ambos os aspectos estão interligados. Se você sente que está em uma fase de introspecção, use-a para coletar dados e entender onde deve concentrar sua energia no cuidado da sua saúde. Este não é o momento de se dispersar em múltiplas tarefas, mas de identificar aquilo que realmente fará a diferença no seu bem-estar. Ao fazer isso, você descobrirá que seu caminho se tornará mais claro e você estará mais alinhado com seu propósito de saúde e felicidade. Por fim, lembre-se de que a aceitação e o amor próprio são fundamentais para atrair bem-estar para a sua vida. Tudo começa com a forma como você fala consigo mesmo e como você cuida de si mesmo. Se você quer melhorar sua saúde e se sentir mais satisfeito com seu bem-estar, deve ser seu próprio suporte emocional e estar em paz consigo mesmo. Isso permitirá que você aborde sua saúde com energia renovada e positiva. Família e amigos Hoje é um dia para fortalecer e nutrir seus relacionamentos familiares. Você está em uma jornada de evolução e crescimento nos laços familiares, seja com seus pais, filhos, irmãos ou parentes próximos. Se você sente que está em uma fase de introspecção, aproveite para refletir sobre o que você realmente deseja em seus relacionamentos familiares e como pode melhorar sua conexão com seus entes queridos. Reserve um tempo para se conectar com seu coração e compreender seus verdadeiros desejos e necessidades emocionais no ambiente familiar. Práticas como escrita automática e meditação podem ajudá-lo a entrar em sintonia com sua verdade interior e a se comunicar de maneira mais eficaz com seus familiares. Este é um bom momento para expressar seus sentimentos e fortalecer os laços emocionais com seus entes queridos. Se você tem enfrentado conflitos familiares, hoje é um bom dia para trabalhar a comunicação e o entendimento mútuo. Aceitação e amor próprio são fundamentais para atrair a aceitação de sua família. Tudo começa com a forma como você fala consigo mesmo e como você cuida de si mesmo. Se você deseja melhorar seus relacionamentos familiares, deve ser seu próprio apoio emocional e estar em paz consigo mesmo. Por fim, lembre-se de que a clareza sobre seus desejos e a disposição de abandonar velhos seus padrões o ajudarão a atrair relacionamentos familiares mais autênticos e satisfatórios. Ao cultivar o amor próprio, você atrairá laços familiares mais fortes e saudáveis e poderá desfrutar de um relacionamento mais harmonioso e significativo com seus entes queridos. Compatibilidade Hoje, peixes, é um bom dia para explorar suas compatibilidades astrológicas com outros signos. A introspecção e a reflexão ajudarão você a entender melhor quais sinais podem complementar sua energia e ajudá-lo a crescer. Você está em uma jornada de evolução e crescimento, e isso inclui seus relacionamentos com outros signos do zodíaco. Os signos de água, como o câncer e escorpião, podem ressoar profundamente em você devido à sua natureza emocional e intuitiva. Esses sinais podem oferecer compreensão mútua e conexão emocional que farão você se sentir compreendido e apoiado. O relacionamento com eles pode ser profundamente satisfatório e enriquecedor. Por outro lado, os signos de terra, como o touro e capricórnio, podem oferecer-lhe estabilidade e uma abordagem prática que o ajudará a manter-se centrado e focado nos seus objetivos. Esses sinais podem complementar sua natureza sonhadora com sua abordagem realista e objetiva, ajudando você a transformar seus sonhos em realidade. Finalmente, os signos de fogo, como ares e leão, podem trazer uma centelha de entusiasmo e energia à sua vida. Embora suas abordagens possam ser mais diretas e enérgicas, sua paixão e motivação podem inspirar e motivar você a seguir em frente com seus objetivos. A compatibilidade com esses signos pode ser excitante e estimulante. Sua cor dá sorte hoje. A cor preferida do dia para você, peixes, é o azul claro. Essa cor o ajudará a se conectar com sua intuição e a encontrar calma e clareza em seus pensamentos e emoções. Vista ou envolva seu ambiente com esta cor para se sentir em paz e alinhado com seu propósito. A frase do dia. Aceitação e amor próprio são as chaves para atrair a aceitação dos outros. Lembre-se disso ao longo do dia e você verá como sua energia muda positivamente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!